E aí galera, beleza? Capesanária, vamos juntos com a sua série preferida de Red Dead Redemption 2 Todo dia, ao meio de um vídeo novo E vamos lá com a próxima missão Não se esqueça de se inscrever no canal e já deixar aquele like pra gente Look at this play home I've had this dream Oh, ill I've chained me in an outhouse, a enemy to take a shit in It's awful It's house, it's gotta get some self-respect Build a house or a lane Place just needs a woman Evelyn No won't I reckon these horses here, c'mon Horses, you loop that in, horses'll pull it clean that Go Alright, let's get g- Now just pull I'll go when you do That's it See, it wouldn't be no trouble Now we head into town right out of a book-sicle We're in town By the train store Ember Okay But if I don't go with you, who Bit of peace and quiet yapping Work To 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, deixem aquele like, se inscrevam no canal, curta a nossa página do Face, facebook.com.br, conheçam nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Twitter, nosso Twitter, até a próxima, fui!